Música Câmara Municipal, nesse momento vamos ao gabinete do presidente François Ferrai e também o vereador Elton Estar aqui nesse momento e a gente vai fazendo um resumo de tudo o que aconteceu da sessão de ontem à noite A abertura de duas CPIs, duas ficou para depois, é na abertura de quatro, só menos duas foi aberta Vamos agora então com esse resumo com o presidente François Ferrai e o vereador Elton Queiroz Bom dia Cleitzo, vereador Elton, as pessoas que nos acompanham então no canal Manoel do Cleitzo Sessão muito importante ontem, uma sessão bem movimentada, tivemos aqui a convocação do secretário municipal de educação Convocação do responsável, representante da Bem-Estar, Paulo Vitor, para trazer alguns esclarecimentos à nossa população Central Educação pontuou referentes situações que vem envolvendo educação, escola venda de Cesar da Cruz Hora de trabalho, traz monitoras de creche Então foi muito importante, o proprietário da empresa Bem-Estar pontuou toda a situação Envolvendo a questão do atraso de salários dos seus funcionários Diz que o prefeitura só fez um pagamento aí no dia 17, por falta de empenho Então foi muito importante os questionamentos feitos pelos vereadores Tinha em pauta quatro pedidos de CPI apresentados por mim, a vereadora Dona Itene Que seria a CPI das obras, a CPI da terceirizada, conhecida assim CPI do peculato do HSG e peculato do RH Depois de uma longa conversa com todos os vereadores Houve um entendimento para que pudesse andar mais rápido a CPI das obras E a CPI da terceirizada, pois alguns vereadores teriam participado até de três comissões Então para dar uma celeridade a isso aí, houve um entendimento Nós acatamos um pedido dos seis vereadores que não assinavam a CPI E retiramos de pauta essas outras duas CPI Mas caso as investigações não avancem, nós voltaremos com elas novamente para o próximo ano As CPIs foram criadas, eu acho que é uma vantagem muito grande do nosso município Da Câmara Municipal É um ganho do nosso município a criação da CPI para poder investigar Como eu sempre digo, a gente não começa o tratamento com remédio muito forte A gente começa com doses menores e vai aumentando a dose de medicação E a CPI é a dose mais forte, aquele remédio para tentar resolver o problema As pessoas não aguentam mais as obras paralisadas no nosso município As pessoas não aguentam mais ter que deixar os seus carros para o lado de fora As pessoas não aguentam mais bueiro aberto na porta das suas casas As pessoas não aguentam mais serviço feito pela metade Serviço de má qualidade, essa é a verdade É uma vergonha o que essas empresas têm feito no nosso município Então nós vamos apurar isso a fundo e trazer a verdade à nossa população É importante a terceirizada aí O pagamento de desempenho é uma coisa muito grave Veja bem que o município faz a programação, deixa o dinheiro reservado E esse dinheiro acabou, né? E a empresa ainda continua a prestar o serviço Não teve uma comunicação da empresa para parar de prestar o serviço O município fez o pagamento depois Até receber um ofício do contador admitindo isso Então tem que ser investigado Apenas houve má fé, houve dólar No caso das obras de prevaricação Apenas uma má administração, um má planejamento O que aconteceu? Então isso nós queremos O vereador Elton está aqui também e pode contribuir Vereador, fala para a gente como é que ficou as comissões Tanto aí da CPI das obras e também da terceirizada Bom dia Muito bom dia Cleiton Bom dia todos os ouvintes aí do seu canal Bom dia presidente Françoelo O presidente já explicou, né? Muito bem aí como foi a sessão de ontem, né? Nós entramos aí com esses quatro requerimentos, né? Para abrir nessas CPIs A sessão teve que ser interrompida, né? A pedido dos demais vereadores que não assinaram, né? O pedido de CPI E depois de uma nova conversa, né? A pedido deles para dar andamento mais rápido, né? As duas principais CPIs que nós entendemos que Que é das obras, né? E da terceirizada Tendo em vista que as outras duas do peculato Já está em fase da Da polícia, né? Do poder da polícia civil Do Ministério Público, né? Que também já está investigando E pensando nisso, né? Nós decidimos, então Acatamos aí o pedido, né? Dos colegas vereadores E retiramos de pauta E vamos fazer, então Essas outras duas CPIs Terminando essas duas, né? Concluindo elas Caso o Ministério Público, né? Não tenha concluído A apuração dos fatos dos peculatos, né? Já ficou acordado Que nós entraremos Com mais esses dois pedidos, né? Pedindo para que instaure a CPI Para que a Câmara também contribui, né? Com a investigação E ajude aí o Poder Público, né? O Poder Judiciário A desvendar esses casos, né? Que a população Ela precisa saber, né? Então nós não fizemos nada mais Que a nossa obrigação Que é fiscalizar E eu quero deixar claro Que a população Que o intuito de ter aberto Essas CPIs aí De maneira nenhuma Foi para fazer politicagem Como algumas pessoas disseram, né? Em alguns grupos De WhatsApp da cidade E também para derrubar Administração, prefeito, vice-prefeito Jamais Como o presidente diz Nós fizemos diversas tentativas, né? Em ajudar e solucionar esses problemas Mas infelizmente Nenhuma delas, né? Foi resolvido Então nós chegamos, assim No limite, né? Num labirinto Sem saída E a saída que nós encontramos Foi a abertura das CPIs Então Foi pensando exclusivamente nisso Jamais em prejudicar, né? O Poder Executivo Entendeu? E quem quer que seja Nós fizemos a nossa parte Como ficou aí A comissão da CPI Das obras? Então, das obras Ficou o vereador Adeilson, né? A vereadora Vitória E o vereador Laércio João Galinha E na comissão Da terceirizada Ficou o vereador Romeu O vereador Laércio E o vereador João Galinha também E só pra população entender Cleides Que eu tava me esquecendo De falar aqui Sim Um dos motivos Da retirada De pauta Dos dois requerimentos, né? Foi a questão Do nosso regimento, né? Que impede Quando os vereadores assinam Não entram com o pedido De CPI Os mesmos que assinaram Ficam impedidos De participar das comissões Então A Câmara hoje Tem nove vereadores, né? Três assinou Sobrou seis Desses seis Dois vereadores Também estavam impedidos, né? De participar das comissões Então se nós abríssemos Quatro CPI, né? Realmente É... Ia ficar muito, né? Muito apertado Ia ter que fazer Muita investigação Que eu acredito Que é em pouco tempo Porque o prazo Que é de início É noventa dias, né? E como as outras duas Já está sendo investigado Pela polícia, né? Nós achamos por bem Então retirar Aquelas outras duas Com o seguinte combinado Né, presidente? Caso não termine A gente já abriria depois Então é isso Tudo bem Presidente, algo mais Informar a sociedade A admiração do Oeste No café da manhã Com o presidente? A população da admiração do Oeste Que a Câmara está aqui trabalhando A Câmara muito atuante Né? Os vereadores Esperamos que a CPI Caminhe o quanto antes Para desvendar Essas situações Né? Que as obras aí No seu bairro Aconteçam de fato Sem se esclarecer Desse fato da terceirizada Que foi paga sem empenho A Câmara que se coloca à disposição Todos os vereadores Né? Minhas redes sociais Como eu sempre gosto de deixar Francisco Ferraira No Instagram No Facebook E meu WhatsApp É 65996373717 Governador Elton Agradecer também Cleiton Agradecer a você Que sempre está aqui Acompanhando as sessões Né? Levando as informações A nossa população Volto a repetir O nosso intuito É esclarecer os fatos Né? Que vem acontecendo Que já aconteceu E que Situações como essa Né? É inaceitável Né? Que fique como está Então Nós queremos sim Né? Um esclarecimento Justo Para que a nossa população Tenha conhecimento De tudo que vem acontecendo Então Por isso que nós fizemos isso E também deixar aqui Meu número de telefone Né? Caso alguém Queira entrar em contato Meu telefone é 99921 6527 Meu Instagram também É alto Queiroz Facebook Mesma coisa Né? Qualquer coisa Estamos à disposição De vocês Muito obrigado Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto